Olá amigos, Marcelo Palhares aqui da nossa assistência técnica DJI aqui em São Paulo finalizando essa aeronave, o Mavic Pro, essa aeronave é novinha, novinha, é do senhor Sérgio seu Sérgio, ele é aqui de São Paulo mesmo, adquiriu a aeronave, olha lá pra você seu Sérgio, sou a aeronave Mavic Pro voando totalmente perfeita, travada em GPS tá um show a aeronave fizemos toda a parte de atualização, calibração, ficou assim totalmente perfeita pra você voar agora deixa eu mostrar aqui, olha lá, eu tô com o iPad Air 2 aqui, o iPad Pro pra você ver como fica com a imagem maior deixa eu clarear um pouquinho aqui mais a imagem, olha lá, eu tô bem aqui nesse cantinho fazendo esse vídeo olha lá, bem legal pra você ver, né, tem várias funcionalidades, a aeronave, né dentre elas, uma que eu quero destacar é aqui, ó, você vem aqui, você pode fazer aquela foto em pé como se fosse de iPhone, então você toca aqui, olha lá a câmera, ela fica em pé, você vem aqui, faz a foto volta aqui, pode dar um zoom, ó, vamos aproximar a gente aqui pra você ver olha lá, aproximou, fez a foto vamos tirar o zoom aqui de novo bom, mó show, né, seu Sérgio super show, essa aeronave, ainda a gente pode regular a câmera aqui, ó lá e aqui todas as atualizações já todas feitas ficou tudo totalmente perfeito um show de aeronave essa aqui que você adquiriu, seu Sérgio então vai ficar super bacana aí pra quando você for fazer os seus voos beleza? então tá aí demonstrado pra você, seu Sérgio tua aeronave Mavic Pro kit Fly More totalmente pronta agora, beleza? aeronave novinha, novinha grande abraço, até mais